o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês Marcelo Apontes aqui mano chegando e trazendo mais um vídeo de Free Fire hoje dia 10 de abril mano de abril que é feriado aqui eu acho que é feriado nacional né mano vamos entrar aqui no Free Fire mano sexta-feira 10 de abril agora são por volta de 8 horas mais ou menos da manhã cara ainda não dormi direito mas tô aqui já para trazer aqui um vídeo bacana para vocês de Free Fire falando aí a respeito no que chegou né mano a galera tava lá atrás tava querendo mano e tá aí chegou hora do chefão cara se vocês acham que a Garena roubava diamante da galera mas porque você não viu esse evento mano o evento roubado é esse cara já comecei já já descendo a lenha mano quando a galera fazer um evento bacana e tal a gente elogia e tal né mano mas esse aqui tá roubado no mundo meu filho se você concorda já deixa um like aí se não for inscrito já se inscreve e ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos tá vamos entrar aqui ó hora do chefão como que é esse evento peraí ó só duração do evento de 10 de abril que é hoje até o dia 16 né muita gente conseguiu entrar antecipado pegando ali o toque aí tá fazendo aquela gambiarra toda mas cara porque que você não tá vendo ninguém usando essa skin mesmo que muita gente teve entrou antecipado sabe por quê ó vamos lá abata o chefão primeiro regras você tem três opções para atacar que é só com MP40 e AWM escolha seu golpe para derrubar o chefão você só poderá atacar com AWM três vezes olha só se liga só só três vezes sempre que atacar receberá uma recompensa quando HP do chefão chegar a zero você receberá a skin coelha delinquente em algumas ocasiões é possível que aconteça um ataque crítico a você tá batendo chefão instantaneamente em algumas ocasiões tá então tá esse aqui é sem diamante para você tirar tá o tiro de AWM é sem diamante é que já o meu já joguei os três e já foi então aqui são 300 diamante que você gasta para dano 10 tá dando 10 então no máximo que você vai conseguir aqui vai ser 30 de dano Ok aqui é 50 diamantes você dá um tiro de MP40 e o dano varia de 3 a a 10 tá chance de abate alta diz ele diz eles que a chance de abate alta mas no máximo que você vai tirar que vai ser 10 no socão é 10 diamante para você fazer socão e o dano dele é de zero a dois de dano detalhe a vida do coelhão aqui é 200 tá vamos supor que você vai atirar só com a AWM você vai conseguir no máximo 30 ou seja ele vai ficar com 170 aqui de vida vamos supor que você vai só de P40 50 diamante para cada tiro e vamos supor ainda que a cada tiro que você der você tira 10 tá você vai precisar de mil diamantes para você apagar aqui ó tá eu já gastei 991 diamantes e olha só quanto que eu tirei ó ficou ainda 71 ó olha aqui mano meu histórico cara que evento roubado é esse mano aqui ó 10 20 30 e 30 calma aí eu vou baixar aqui ó 30 40 90 90 90 sem 140 190 e aí vai mano tanto de 50 que eu fiz aqui velho ó ó qual quanto que eu tirei de HP ó 10 3 3 8 nenhum mais dano do que 10 cara esse é o evento mais roubado que tem na galera para você pegar a skin principal claro que aí se você não tiver nada você vai ganhando aqui ó caixa de arma aqui ó da M10 14 que eu ganhei aqui eu ganhei a da P40 aqui é uma caixa de calças aquela só que tem um monte de calças lá né aqui ganhei uma pedra da evolução tempo e 40 taranata na cinco casta né mas a skin principal você vai gastar mais de mil diamantes mano se você jogar só aqui isso se você tirar tudo 10 tá ligado cara que evento roubado é esse mano e ainda falta 75 de HP ou ou seja no mínimo que eu vou ter que girar sete vezes sete vezes 535 no mínimo vou ter que gastar ainda 350 diamantes aqui rodando só aqui no tiro da P40 que se for aqui eu vou precisar de mais mano e aqui a premiação o que que você pode ganhar o caixa de M10 14 caixa de arma mecânica caixa de arma gabarola caixa de arma da demolição chama é ó aqui ó chama é drop mapa do tesouro avatar alfabético Capitão maneiro caixa da sorte cabeça caixa da idade da pedra caixa de faces caixa de itens da praia caixa de lute dominador caixa de ponteira noturna ticket diamante e pedra da evolução cara para pegar essa skin se você ver alguém mano usando essa skin no lobby pode ter certeza que o cara é gemado o cara tem a paia velho o cara tem grana porque para pegar essa skin meu Deus do céu comenta aí o que que você achou desse evento beleza galera vamos fechar aqui ó recarga especial de páscoa eu fiz essa recarga aqui ganhei esse é muito porque eu queria pegar aquele coelho ali mas cara desistir desistir mesmo e e é bem possível deixa eu fechar tudo aqui mano pacote de luxo deixa eu voltar aqui e é bem possível cara que depois essa skin volte aí em outro evento quase que de graça igual aconteceu que aquela skin ragnarok tá a garena meu filho tá tá complicado hein e hoje também galera não esqueça de resgatar aqui ó seu ovinho vermelho aqui ó tá você entra aqui o meu já resgatei tá e fazer o meu já completei aqui as 20 partidas que tinha que fazer já completei por isso que não tá aparecendo mais aqui tá então já coletei meus ovos 81 e agora eu posso trocar aqui eu tenho cinco me trocar aqui eita mano agora só que eu lembrei eu troquei cara eu vacilei eu troquei na minha outra conta eu troquei o ouro aqui ó pelo vermelho mano e agora não vai dar de pegar com essa bichinha aqui ó não troca cara não gasta o ovo vermelho porque se você gastar você não vai conseguir pegar essa esse astro com ele hein deixa para ir juntando vai juntando aí ó porque aqui falta ainda cinco dez faltam dez com cinco eu tenho vai dar 20 então vai dar para pegar aqui não vai sobrar cinco que eu posso pegar aqui entendeu ou posso aqui não dá que são 20 gente também mas é isso aí galera isso aí chegou né mano a galera pediu tá aí o coelhão essa skin desse coelho aqui muito louca é muito bonita essa skin acho que nem tem ela aqui na loja deixa eu ver se tem ela aqui para gente ver ela no detalhe normalmente eles aparecem aqui no novo aqui né mas acho que nem tem ela aqui não hein tem ela aqui não se não dá para gente ver no detalhe ela mano se você já pegou ela mano comenta aqui embaixo deixa o seu ID aí para eu te adicionar a gente tá fazendo uma partida você tá mostrando aí né mano a gente faz um vídeozinho aí para galera aqui beleza então é isso galera esse é o vídeo de hoje para que vocês tenham gostado aí comenta aí o que que você achou desse novo evento beleza eu vou ficando por aqui eu sou Marcelo Apontes fiquem todos com Deus e olha só que monte da hora mano então fiquem todos com Deus e eu ó fui valeu galera